a gente tenta filmando aqui ó nossa pescarinha acabei de pegar um de medida aqui ó galera aqui tá um pequeno, mas essa aqui vai pra água agora essa aqui não é, não pode matar, nós tá levando aquele ali de medida só pra ter um molinho nossa, aqui é um zonbrado aí vamos soltar ele, fazer um mergulho vital, ó o mergulho vital já foi pra vida, patiquei isso valeu mano véi, é nois